Esse vídeo é um oferecimento de OR Games. Jogos, consoles e colecionáveis. Links na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. E é com muito prazer que hoje eu trago pra vocês o meu primeiro vídeo do game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Jogando essa versão para o Playstation 4. Cara, eu tava muito ansioso pra jogar esse jogo e trazer essa série aí pra vocês. Mas saibam que essa série não seria possível sem o apoio da loja OR Games. Pra quem tá ligado no canal, a loja OR Games é a minha parceira, né? Basicamente, eles me fornecem jogos, eles ajudam nos custos do canal, na produção. E eles são uma loja muito confiável, cara. O que que acontece? A loja OR Games, ela tem, por enquanto, lojas físicas aqui apenas no Rio Grande do Sul. Porém, a loja online deles entrega em todo o Brasil. E o que que é importante deles, na minha opinião? Eles são pessoas honestas. É uma empresa digna. Dá pra ter confiança no que eles vendem. Não existe nada ilegal no que eles vendem, não existe mercado cinza, você sempre vai ter garantia das coisas. E se tiver problema, eles vão solucionar. Não é aquela coisa que você vai comprar numa loja, ah, e se não funcionar, sinto muito, adeus, só eu não arar. Eles realmente se importam com a qualidade. E dá pra ver que eles amam o que fazem, cara. Eu seguido vou lá, às vezes só pra conversar. Tá ligado? Porque é muito bom conversar com outras pessoas sobre games, sobre o mercado de jogos. E eu senti confiança neles. Senão, não teria feito parceria. E realmente, é uma loja bacana. Se você quer comprar o San Alberto Ninja Storm 4, não comprou ainda, quer saber onde tem? Dá uma olhada no link na descrição. É só uma conhecida no site, na loja, que eu confirmo que você não vai se arrepender. Bom, mais uma questão aí. Nós vamos estar jogando esse jogo aqui com dublagem em japonês e legenda em português. Primeiro, porque eu acho que a dublagem do anime é excelente, então não tem porquê trocar. E segundo, porque eu tentei ver como é que estava a dublagem em português desse jogo. E galera, não tá boa. Sério, tipo assim, o anime Naruto em português tem uma dublagem decente. Esse jogo não ficou com uma dublagem boa em português. Por isso, nós vamos aqui em opções. Nós vamos deixar as configurações de voz em japonês. E vamos deixar as legendas ativas. Ou seja, você não precisa saber japonês pra entender, né? Vai ter as legendas aí pra você ter noção. Vamos deixar todos os volumes normais, complicação de controles e câmera invertida normal. E vamos dar como concluídas. E agora a gente vai partir então pra história, tá? Eu não vou comentar durante as cenas de corte, só quando começar a ação mesmo, pra que vocês possam prestar atenção na história do game e na beleza da sua trilha sonora. Vamos lá então! E agora a gente vai partir. 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 A CIDADE NO BRASIL Caramba, velho. Vamos de ar para a luta agora. Bora para a porrada. Está na hora do pau. E assim aparece a luta do Hashirama contra o Madara, né, cara, clássica do anime aí. Batalha que faz parte da história dos caminhos ninjas, né? Dá para ver que o cara não me engana de Naruto, tá ligado? Na verdade eu até assisti, mas eu não sou um grande profissional de Naruto como o pessoal que está me assistindo, né? Mas eu tenho noção dos eventos e quando eles se passam e tudo mais. É que o jogo vai querer contar a história que foi dando origem às Guerras Ninjas, né, as Grandes Guerras Ninjas, a gente pode chamar assim. E com isso... Ih, caraca. O cara usou Susano? Meu Deus. Eu nem sei se esse troço aí é o Susano mesmo, mas parece. Ai! Socorro! Valeu de fogo! Katun? Karinojutsu! Até chegar ao ponto alto desse jogo, né? Que basicamente, pelo que eu vi, esse game vai contar a história da quarta... Guerra Ninja, né? Grande Guerra Ninja. Digamos assim. Que vai ser o confronto dos Kages com as forças de Madara, né? É um pouquinho mais complexo que isso, mas vocês entenderam a noção, né? Ninja de todo lado brigando. Meu Deus! Ouka Senpoo na sua cara também! Caraca, essas minhas espadas são zika, velho! E na moral, o jogo é outra coisa. Utilizando a dublagem em japonês, cara. Na moral, a dublagem em português tava muito boa. A Hakuna é de prata! Vamos lá! Carrega! Errou! Caraca, ele vai ficar me afastando! Meu Deus! Desliga! Peguei a máscara de platina da Lulu, velho! Isso aí mesmo! Um Darkness to Darkness! Um Bukakashi! Não, um Darkness to Light! Nem vem! Toma, destruidor de ambos! Ah, só fiquei invocando ele! Chatão! Desviou! Desviou de novo! E agora você já era, meu filho! A sua utilidade acabou, Madara. Essa batalha já terminou antes de começar. Todos sabemos como é a história. Cara, mas o Madara é forte. Silêncio! Não interessa. Eu determino agora que ele vai perder a batalha. Vai fazer de novo. É o ataque padrão dele, né? Só fazer na hora que eu dou um counter muito forte. Mas eu acho que não todas as batalhas vão ser assim, tá ligado? Tipo, a questão é que essa batalha tá assim porque ela depende de Quick Time Events e outras coisas. São as chamadas batalhas épicas, né? Geralmente você enfrenta batalhas normais no Naruto Ninja Storm que não tem toda essa estrutura. Todas essas paradas que dá, né? De tantos jutsus. É uma coisa mais fluida. Porque imagina você jogar isso aqui no online. Pô, parece um jogo de xadrez, tá ligado? Quem é pra botar um certo e não quem tem mais habilidade. Volte aqui! Ih, caraca. Vai dar uma ação. Meu Deus, a Kyuubi. Eu tinha me esquecido. Ah, a castanha. Que ajuda, mas... Segurei. Ah, relaxa. Nem explodiu. Pode ficar tranquilo que não deu nada. Explosão na Dragon Ball Z, né? Pega de tudo. É lógico que ele ainda tá comigo. Como se fosse deter uma Dara, né? Meu Deus. Tá, agora ferrou. Velho, ele combinou o Susano com a Kyuubi. Tipo, ferrou. O resultado da batalha é a de amor. Que bom. Consegui o quê desses bagulhos? É, tive uns bônus legais aí. Agora começou com os bichão mesmo. Porra, tanto bichão! Ah, juros de madeira do Hashirama. Nossa, velho. Como é que eu vou vencer essa coisa? Ele não me deixa nem me aproximar. Tome. Isso. Ah, dragão de madeira. Exorcisa esse bicho. Agora tu tá com duas espadas. Ah, fugiu. Covardia isso aí, hein? Ai, meu Deus. Eu desviei. Caraca, foi muito... Na intuição. Tipo, assim foi reflexo, sabe? Porque eu não esperava que ele fosse fazer isso. Que fosse bem o movimento de ir pro lado. Achei que fazia parte da batalha e não que era um evento, tá ligado? Nossa. O cara começa a jogar uma barragem de biju-dama. Aí tu sabe que o negócio tá injusto, né? Não dá pra chegar perto. Eu vou ter que ir driblando, cara. Senão eu vou morrer toda vez que eu tentar chegar perto do Hashirama, do Madara, né? Se fosse do Hashirama, eu não quero chegar perto de mim mesmo, né? Vamos lá, desviando. Ele vai descendo. Vai subindo. Vamos! Agora você, meu Madara! Eu adoro nossas batalhas. Elas são muito divertidas. É, cara. Tu vai conhecer muitas pessoas que vão ser capazes de trocar frente a frente contigo. Vários Hokages, amiguinho. Que é dica. Quebrindo os braços dele. Perfeito. Agora eu vou usar a espada. Vou pegar a minha. Susano Blade. Arpão de Zeus. Rapaco! Nossa! Tome! Vamos! Deixe de ser Susano e vire somente Tube. É só cortar o bracinho de Susano que vai dar tudo certo. Que que é? Quero acertar com o facão? Quem tá apanhando não tem tempo de bater, meu filho. Ih, caraca. Ele vai tentar uma coisa sinistra. Ele entrou no modo Bankai. Bankai. Ou modo Awakening, né? Caraca! Não! Vamos! Vamos! Ariely! Aperta a bolinha! Beleza. Ia lançar uma Biju Dama em mim, mas eu fui mais rápido. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que os dragões de madeira são mais fortes que a Kyubi. Não adianta balançar a espada, cara. É tudo uma questão de tempo até você cair. Então aceita a derrota, cara. Aceita que dói menos. Ah, velho! Sacanagem isso aí, hein? Você tá fazendo muito saquinha comigo. Ai, caramba! Começou a barragem de novo. A barragem de bijuterias, né? De bijus. Venha! Provavelmente ele tem Jutsu e eu só consigo usar esse golpe normal. É, e eu não posso usar... de substituição também, é lógico, né? O que é? Tá nervosinho? O que é palmito? Não adianta ficar loucão, cara. Vai ficar me afastando assim, eu vou continuar batendo. Vai! Você está com uma bolsa! Vai, caramba! O que é bom? J' fazer de tudo! Eu não apertei o X. Mas tudo bem. Sempre a tempo! Vai, monstro! O dia foi salvo, graças às meninas superpoderosas. Agora solta o bichão! Nossa, se quebrou todo! Estou pegando fogo, bicho! Mãe, no céu tem que ir e marrar! Sério mesmo! Caraca, ele tá com maior cara de dor de barriga, velho! Ih, rapaz! Revestiu tudo de novo! Esse jutsu é muito forte! Caramba! O jutsu supremo da madeira! As mil mãos! Acabou pra ti, filho! Sente e chora! GOMU GOMU NO! Digo, anime errado! Ah, mas ele tá fazendo também! Não, Sérgio, vê se não aparece o golpe do Wuffy! Ative o fator secreto! Sim, senhor! Tá, esse início de jogo foi épico! Na moral, os caras sabem como fazer uma boa impressão! Causaram a boa extensão! Hum, resumo de batalha, tira um ar! Tá bom Muito bem Uma série de batalhas, conquistou um troféu História Ninja 1 e História Ninja 2 Muito bom 87.540 Conclusão detalhada E Saiu baile Normalmente a gente vai terminar O vídeo bem próximo daqui, galera Assim que salvar eu já encerro ele Então muito obrigado por ter acompanhado o vídeo Se curtiu, deixa um gostei E se liga que amanhã tem mais Naruto Ultimate Ninja Storm 4 aqui no canal Só não posso dar o tchau ainda Porque eu não sei se vai salvar É bem nessas mesmo Perfeito Painel de episódios Ah, isso aqui me ajuda muito Nossa, eu amo quando os caras fazem isso Perfeito Aí eu posso ter o controle, tá ligado, dos vídeos É o episódio desbloqueado Bom Bom, pessoal Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Então, muito obrigado E até mais Despedir de novo Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Tchau, tchau